William Espimentel assume cadeira como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Rondônia. A posse foi realizada durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Rondônia e cumpriu a determinação da Justiça Eleitoral que anulou os votos do deputado Jair Montes e de seu suplente. O caso se deu dentro de um processo que apurou uma suposta fraude da coligação no preenchimento da cota mínima de mulheres para as eleições proporcionais. Após a cerimônia, o deputado William Espimentel fez uma análise da sua retomada. Eu pretendo nesses três meses fazer uma dedicação, um foco, lutar pelo que eu sempre acreditei e eu preguei nessas minhas campanhas políticas em todos os cantos da cidade de Porto Velho. Eu sou deputado estadual, mas eu mereço o meu mandato à cidade de Porto Velho. E eu irei cumprir com dignidade, irei cumprir com honra e, acima de tudo, focado com o que eu sou rotulado, um homem da saúde. Nós vamos conseguir defender com que exista uma saúde de resultado. A posse que foi realizada na Assembleia Legislativa de Rondônia contou com a participação de apoiadores, amigos e familiares do deputado estadual William Espimentel, que, na oportunidade, reforçou os desafios que vai enfrentar nos próximos meses. O maior desafio já é o orçamento para 2023, para o próximo governo. Esse orçamento nós temos que dissecar ele, dissecar, para fazermos uma proposta onde tenha o mais perto possível do cidadão as políticas públicas, principalmente as políticas sociais, já que nós estamos no declínio de política pública social. Em seu discurso, o deputado William Espimentel afirmou que não importa o curto período de tempo em que ficará na cadeira e que a posse é a justiça sendo feita. Primeiro, eu não vim ocupar lugar de ninguém. Eu vim para ocupar o meu lugar. E o meu lugar é com a disposição de irmandade, de colaborador, de uma disposição de nós unirmos para fiscalizarmos o Executivo, para ficar cada vez mais próximo da satisfação do povo, utilizando o que nós somos obrigados a fazer como empregado público. Pois é, é o Pimentel com a garra e com o gás todo, querendo recuperar o tempo perdido. Aliás, não é nem o tempo perdido, o tempo que eles solaparam, lamentavelmente. Eu recebo aqui, inclusive, uma mensagem agora do doutor Joacir. Ele fala assim, o caso que levou à cassação do deputado, lá atrás eu disse, e disse mesmo, que iria dar nisso, porque houve o reconhecimento de fraude em cota de gênero. A justiça demorou a julgar esse caso e resultou na perda de período de mandato por Pimentel. Que novas ações, assim, não demorem tanto mais. Parabéns ao novo deputado, diz o doutor Joacir Loura Júnior, advogado especialista em direito eleitoral. E eu recordo que o doutor Joacir, lá atrás, na época, comentava que ali teria problema e que se a justiça agisse rapidamente, o Pimentel certamente iria assumir a sua cadeira. Demorou, há toda uma situação em que proporciona que as partes possam, querendo empurrar com a barriga, e é o que foi feito. O Pimentel, que era o legítimo detentor da cadeira, conforme ele disse, e com muito acerto, não estou ocupando lugar de ninguém, estou aqui ocupando a minha cadeira, que o povo lhe concedeu, lamentavelmente. Já, ao apagar das luzes. Mas, eu disse hoje no rádio, se bobear Pimentel vai fazer em três meses, o que muito deputado não fez, em quase quatro anos.